O Censo Imobiliário 2014 de Bento Gonçalves foi divulgado na noite desta segunda-feira, dia 17, no Ferrovia Life. O setor registrou um cenário promissor no período que compreende agosto de 2013 e julho deste ano, se comparado com a pesquisa anterior. O que a gente percebe de forma mais clara nesse último censo foi a grande redução no estoque de unidades atuais. Então, hoje a gente está com em torno de 1.200 unidades. A redução em relação ao ano passado chegou a quase 20%. Então, esse é um número que a gente, digamos, dá bastante destaque em relação... Porque ano passado a gente teve uma créscima nesse número, e esse ano já voltou a um patamar, digamos, dentro de uma linha crescente, uma linha mais constante em relação aos anos anteriores. E quase 20% de redução no número de unidades é uma grande redução, né? Que demonstra o crescimento e a retomada do crescimento nas vendas dos imóveis. Participaram da pesquisa 61 empresas, totalizando 123 empreendimentos com áreas superiores a 500 metros quadrados. Participaram da pesquisa 61 empresas, totalizando 131, 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 totaliz